Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Pois é, existem alguns jogos aí que não pegam muito na mão do jogador, não chegam e falam Olá amiguinho, vem comigo passear nesse campo florido. Alguns jogos simplesmente te jogam lá e te deixam curtir a vida, mas alguns deles até passam do limite. Em alguns casos, te fazendo bem de trouxa ou te tratando como se fosse um pedaço de merda na vida. Pois é, hoje vamos falar desses jogos aqui, jogos que meio que te tratam como lixo ou também te fazem de trouxa, seja na parte da gameplay, seja em algumas decisões do próprio jogo em si. Vamos falar disso aqui, jogos que deixam você meio bolado, se sente meio às vezes lesado, às vezes feito de trouxa, às vezes tratado como um zé ninguém, a vida tem dessas coisas infelizmente. Então vamos falar desses joguitos aqui, antes de a gente começar o vídeo, você já sabe né, dê seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, Twitter, Facebook, Instagram, me sigam no Instagram principalmente lá, para ajudar a nós e, muchachos, vambora para o vídeo, falar dos jogos que te tratam meio nasoeration. Bem, Street of Rage 3 é um dos jogos aí mais consagrados de beat'em up, cara. Você tem aqui um dos melhores jogos desse gênero de luta, de briga, de rua, e que a galerada fazia festa antigamente. Uma coisa que talvez poucos saibam é que existem várias variantes aí e diferenças em relação a essa versão, a versão do jogo japonesa. Pois é velho, teve muitas mudanças e antigamente isso era muito mais comum do que a gente imaginava. Até porque tinha meio que aquela competição de jogos que já eram ocidentais e os jogos japoneses, tentando competir com jogos ocidentais, então eles faziam certas modificações às vezes aí, para simplesmente abraçar o público daquela determinada região de umas culturas diferentes. Mas no Street of Rage 3 a mudança acontece muito também no quesito de dificuldade, e isso lembrava muito, por exemplo, o que aconteceu com o Devil May Cry 3 também. O que acontecia é o seguinte velho, Na versão japonesa você tinha o modo ali fácil, médio e o difícil. E na versão americana também, com o único porém, é que a versão da japonesa, o normal, era correspondente ao fácil na versão americana, e o difícil era o normal. Então tipo assim, cara, você jogando o jogo no normal, na verdade você estava jogando a versão difícil do jogo, pelo menos o que os japoneses jogavam, que era considerado o difícil para eles. Então tipo, o normal para a gente era algo muito difícil. Então o jogo teve essa alteração, fora várias outras alterações que o jogo teve aí, que foi em relação a sprites, cor de personagens, e até a exclusão de um miniboss, que por ele ser meio afeminado aqui no ocidente, ele acabou sendo excluído de dentro do jogo. Mas o pior de tudo, né, além de você jogar na dificuldade trollada da vida, você achando que está normal e você passa um perrengue jogando no difícil, né, tem ainda o fato de que você não pode zerar o jogo no fácil. Então se você quiser jogar o jogo na dificuldade normal dos japoneses, que é o fácil, você não pode zerar. E o jogo ainda te dá uma zoeira na sua cara por causa disso, mano. Então o jogo tem sete estágios, e ao chegar no quinto, simplesmente se você estiver jogando no fácil, o jogo vai falar que não, você não teve capacidade nem para derrotar o Mr. X, e sim apenas ali um substituto dele, né. E aí você é obrigado a voltar ao jogo do início e jogar no normal. E o jogo ainda zoa na sua cara, falando que você joga igual um iniciante, você joga igual um noobzinho, um noob, um novato. E ainda te zoa, velho, olha isso. Te trata na trollagem mesmo. Então você é ligado a zerar o jogo tudo de novo. E, mano, eu vou te falar que eu acredito que muita gente zerou esse jogo aí no fácil, achando que esse era o final verdadeiro do jogo, que na verdade não era, ainda tinha mais dois estágios pela frente. Pois é, a trollagem triste da vida, né. Outra forma de modo de se tratar meio que na zoeira e não te recompensar da forma certa está em Breath of the Wild. Isso porque você pode coletar uns itenzinhos dos bonecos chamado Korok Seeds. E, na verdade, existem cerca de 900 seeds aí que você precisa coletar dentro do jogo. Mano, é coisa pra caramba, velho. E o pior é que sem a ajuda de tutorial isso é quase impossível, porque alguns passam despercebidos, sério. São uns bichinhos bem pequenininhos ali e que você precisa coletar. Então você precisa ver um tutorial se você quiser pegar os 900. E, cara, é muita coisa. Porém, né, de certa forma é útil porque serve pra você aumentar os lotes de armas e escudos e arcos que você pode carregar. Mas, na verdade, são necessários apenas 450, mais ou menos, ali pra poder conseguir completar tudo. Então o resto dos 400 e pouco ali que faltam é simplesmente se você quiser coletar tudo mesmo, ser um complexionista do jogo. Mas você achando, né, que vai conseguir pegar tudo, o jogo vai te tratar com respeito e vai chegar pra você falar Amigo, parabéns, você merece um prêmio. Então, você recebe um prêmio, mas, na verdade, o prêmio é um cocôzão mesmo. É um pedaço de bosta. É como se fosse, tipo, não sei porquê. É pra zoar o cara mesmo. É pra zoar com sua cara. Fala, mano, você foi trouxa aí. Otário. Pegou 900 bagulhinhos aí à toa pra ganhar isso aqui. E sim, faz nada esse item. É apenas um troféu pra mostrar ali o reconhecimento que você pegou 900. Um cocô dourado. Ai, ai, a vida... A vida tem essas tristezas, mano. Bem, outro jogo aqui, esse aqui te trata bem como um lixo e, ao mesmo tempo, ele te trola. É o Ghosts in Goblins. Talvez um dos jogos mais difíceis já criados de toda a história. Você joga ele pequenininho, você não consegue zerar. E você vai e pega ele adulto pra jogar e fala, pô, já cresci, estou mais habilidoso nos videogames. E você não zera da mesma forma. Você morre pra caramba. Isso porque o jogo é bem difícil. Você pode tomar basicamente dois hits, perde a armadura, toma outro e você falece. E o jogo é bem troll, velho. Porque algumas armas que você pega, simplesmente elas mais te atrapalham do que ajudam. O personagem, às vezes, também não tem aquela movimentação muito bem polida e feliz da vida, né? Então você vai falecer muitas vezes. O jogo vai te dar um estresse instantâneo. O jogo não te pega na sua mão em nenhum momento. Não te dá nenhuma ajudinha sequer pra fazer você seguir em frente, né? Te tratando ali da melhor forma possível pra não dizer o contrário. Porém, pra aqueles ali que conseguiram chegar no final do jogo, descobre que tudo não se passa de uma ilusão e você tem que jogar o jogo todo de novo pra poder ver o final verdadeiro. Que não é nada mais do que um encontrozinho com a princesa que ele vai resgatar e não tem nada demais. Mas sim, o jogo te faz zerar passar a peleja toda de novo, velho. E são pouquíssimas gente que tiveram coragem de fazer isso. ou se fizeram usar emuladores aí fazendo o save state. Porque realmente esse jogo é bem impossível de se zerar, cara. Tem que ter muita paciência. E... É, ele te trola aí e te zoa na cara dura ainda. Outro jogo que te trata como um lixinho ser humano que não te dá ajuda nenhuma e isso por causa da sua dificuldade extremamente injusta é Catmario. Pode adicionar junto aí o Anna Be The Guy também, que eles têm uma pegada parecida, né? Só que Catmario muito mais, entre aspas, plagiado do Mario. Só que o jogo ele te trata na zoeira mesmo. Ele simplesmente te faz de trouxa o tempo inteiro. Quando você acha que vai conseguir pular pra algum lugar simplesmente tem um bloco ali que é invisível às vezes que vai te bloquear, fazer cair, vem, projeta do nada. Simplesmente é um jogo feito pra ser extremamente hardcore e que você passa ele simplesmente na base do decoreba. Porque tudo que você faz, praticamente qualquer movimento sem conhecer o jogo é de alguma forma forçada pra te matar. Então ele te trata ali na desgrama mesmo, mano. Só lamento pra sua vida. Você vai chorar aqui. E o Anna Be The Guy também tem mais ou menos essa mesma pegada, né? Embora seja um jogo mais aí temático com jogos ali antigos aparecendo vários jogos diferentes, né? Várias referências a jogos. Ele também tem essa mesma pegada de te trollar o tempo inteiro. Qualquer momento, qualquer passo em falso você vai ter alguma surpresa na frente que vai te matar. O jogo simplesmente não mede rédeas ali pra te matar o tempo todo pra te fazer voltar morrer, voltar, morrer, voltar até você ficar tiltado com o jogo. Sério, o jogo tilta mesmo. E são paradas bem injustas mesmo. Tipo, eu até trouxe no outro vídeo aqui uma cena que eles replicam no Castlevania. E no Castlevania o personagem, o Drácula ele simplesmente joga ali a garrafa no chão. No jogo ele faz a mesma coisa mas se você não ficar ligado achando que é uma cutscene simplesmente ele joga a garrafa e ela acerta você e você morre, tá ligado? Então é um jogo que realmente trata na zoeira mesmo você sofre com isso aqui. Outro jogo aqui que tratou os jogadores como lixo e eu falo na parte em geral mesmo não o jogo em si é o Yakuza Like a Dragon. E por que eu falo que tratou os jogadores como lixo no geral? Porque acontece uma coisa muito curiosa aqui nesse jogo, né? Os jogos do Yakuza são muito bons a saga a SEGA faz um excelente trabalho Like a Dragon é uma pegada mais ali diferente da franquia padrão que é um jogo baseado em turnos enfim, né? Quando você joga um jogo geralmente o que você faz? Você zera o jogo alguns jogos te dão a opção de você ter um NG+, o New Game Plus que é basicamente em muitos casos continuar com o mesmo item que você tá só que começar o jogo de novo ali às vezes mais forte e às vezes numa dificuldade maior, né? Muitos jogos aí você só pode liberar às vezes uma dificuldade acima depois que você zera o jogo. E o Yakuza Like a Dragon também vai ter isso vai chegar o New Game Plus pra ele com nível de dificuldade a mais o grande problema é que você tem que pagar por isso algo que já é grátis em todos os jogos em alguns jogos sim deixa pra lançar o New Game Plus depois que dá uma reformulada mais lanço de graça é algo que tipo rejogar um jogo já tá no padrão você tem que pagar de novo pra rejogar e pois é eles estão fazendo isso aí que vão lançar uma DLC que adiciona o New Game Plus e uma dificuldade maior ao jogo e tudo isso pago que né certa forma te trata como um consumidor como um lixo como se você fosse um merda um trouxa que tivesse que pagar de novo claro você não vai pagar o preço de um jogo full ele tá custando 68 centos mais quando for lançado que tava previsto pra maio não sei se já saiu enfim ele vai custar 9 dólares multiplica aí com o dólar 5 contos 6 contos quase 60 reais pra você rejogar o jogo maravilhoso né felicidade de viver e guys esse aqui é o vídeo eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa seu like se inscreve no canal deixa aqui nos comentários também jogos que te tratam como lixo de certa forma muito obrigado pela atenção de vocês grande beijo um abraço até o próximo vídeo beijo no popô e fui beijo no popô beijo no popô beijo no popô